Seu e venceu, e com isso a vida eterna Ele nos concedeu Que eu vou morrer, com o meu Pai, com a Cícara no santo Para as frentes sendo preparadas Quem tem ouvido o santo, na dezena E fechou o sol E se prepara e se a gente não proteja Não vai dar o sol É a realidade Não vai dar o final Para o rei de Jesus preparar E se derrubar 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 João Vivo Obrigado.